Música Meu bonde tá chegando ao terror das inimigas Pode dar um close, onde chego vira amiga Reca a casa tomba, a feição já muda Já chego rogando e jogando ela pra segunda Reca a casa tomba, a feição já muda Já chego rogando e jogando ela pra segunda Arrancando olhares dos homens com meu gingado Que descartam seu olhar, mesmo com o seu lado amado É sensualizando, eu recolo pra provocar Pra ser você, olha céu, que eu vou tirar E pra causar, eu vou sentar, com o bonde nesse inteiro Arrancando olhares, pode dar você Com soco na cara, com soco na cara Com soco na cara de tanta beleza Arrancando olhares, pode dar você Sensualizando, eu recolo pra provocar Pra ser você, olha céu, que eu vou tirar E pra causar, eu vou sentar, com o bonde nesse inteiro Arrancando olhares, pode dar você Com soco na cara, com soco na cara Com soco na cara de tanta beleza Meu bonde, castigão, meu terror Das inimigas, pode dar um close Onde chego vem a mita Reca a casa tomba, a feição já muda Já chego lacrando e jogando, é outra segunda Reca a casa tomba, a feição já muda Já chego lacrando e jogando, é outra segunda Arrancando olhares dos homens, com o meu gingado Que disfarçam, pra olhar, mesmo com a sua lada amada É sensualizando, eu recolo pra provocar Pra ser você, olha céu, que eu vou tirar E pra causar, eu vou sentar, com o bonde nesse inteiro Arrancando olhares, pode dar você Com soco na cara, com soco na cara Com soco na cara, com soco na cara de tanta beleza Toma, especializando, sensualizando Eu rebolo, pra provocar Pra ser você, olha céu, que eu vou tirar E pra causar, eu vou sentar, com o bonde nesse inteiro E pra causar, eu vou tirar você Com soco na cara, com soco na cara Com soco na cara de tanta beleza Toma, 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 toma Transcrição e Legendas Pedro Negri